Esse ser contribuiu também para uma alegria em família e tudo mais. Agora, depois que a minha cadela morrer, onde que eu vou poder enterrá-la? Eu gostaria que ela não fosse parar no lixão, de jeito nenhum. Enterrar num lote vago vai para o lençol freático. Tem que ter um lugar adequado, até por causa da preservação do meio ambiente e principalmente o lado emocional de quem perdeu um ente querido, que é um animal de estimação. Então nós convidamos, e aqui está conosco neste momento, o vereador Ananias Camelô, é autor do projeto que já foi aprovado pela Câmara de Vereadores para a construção de um cemitério de animais em Governador Valadares. Aliás, o Ananias, gente, ele é vereador no seu segundo mandato pelo PSB, não é isso? É verdade, pelo PSB. E apresentou esse projeto que vem causando até polêmica, não é, vereador? Mas todo projeto, quando ele é bom, ele causa polêmica mesmo. Tem os prós e tem os contras, né? Agora, o que a gente precisa entender, Tessa, é que o Governador Valadares hoje é uma cidade grande, já está aproximando aí de 300 mil habitantes e nós precisamos ter um local para poder enterrar esses animais. Veja que várias famílias me procuraram pedindo para que eu criasse esse projeto e eu entendi a colocação dessas famílias quando eles me colocaram que os animais, eles pegam o amor dos animais quando criam as famílias que estão criando os animais e passam a ter uma convivência amorosa com esses animais e quando eles morrem não tem onde enterrar. Aí, hoje, você vê às beiras, às margens dos rios, na própria rua, no centro da cidade, animais jogados, mortos, um mau cheiro horrível e, além de causar esse impacto no meio ambiente, ainda tem a questão da saúde pública. Porque você passa ali, você está inalando aquele mau cheiro e isso vai te causar um problema de saúde. Então, diante disso, nós entendemos as colocações dessas famílias, o sentimento dessas famílias, porque eles não têm onde colocar esses animais. Então, foi diante dessa situação, nós criamos esse projeto, apresentamos esse projeto para a Câmara, a Câmara aprovou esse projeto, nós tivemos quase que a unanimidade na Câmara, foi aprovada e aguardamos com bastante ansiedade a aprovação desse projeto pela prefeita, que ela possa sancionar e esse projeto possa ser criado em governo do Vardaz. Então, a gente espera em Deus que tudo que essas pessoas estão reivindicando a gente, buscando de nós, nós atendemos e esperamos agora que a prefeita sensibilize e possa sancionar esse projeto, porque realmente é um projeto bom para a comunidade, para o povo. Vai onerar os cofres públicos? Não, é muito pelo contrário, você pode ver que o Executivo vai entrar com o terreno, vai doar o terreno, nós estaremos votando nesse terreno e assim, consequentemente, criando o cemitério para sepultar os animais. E os animais serão de pequeno, médio, forte? Pequeno e médio e forte. E você pode observar, eu até trouxe para você algumas cópias, nós temos hoje no Brasil, várias cidades no Brasil, que já existe esse cemitério de animais de pequenos postos. Exatamente, eu vou até olhar com muito carinho, depois passo essas informações melhor para vocês. E no caso aí, esse cemitério, ele poderia ter uma administração privada? Não, a não ser que a prefeita, uma vez que ela sancione a lei, ela possa encaminhar ele, ou encaminhar para a Câmara um projeto de lei para privatizar esse trabalho. Esse trabalho. E você vai observar no projeto aí que nós vamos ter uma geração de emprego, de renda, nós vamos ter pessoas interessadas em fabricar caixões, em ornamentar o caixão, então isso tudo vai gerar emprego e renda. E ele será autossustentável, o cemitério. É, ué, então é uma coisa que a gente não está criando despesa, vai ser bom para o município porque vai gerar emprego e renda para o município. Pode criar rendimentos. Com certeza. Mas nós ouvimos, fomos ouvir as pessoas na rua, então podem colocar aí as pessoas que se manifestaram, por favor, a técnica. Olha, a minha opinião particular, eu tenho certeza que a maioria pensa igual a mim, né? Devido a, a gente leva em consideração, o meio ambiente hoje está deteriorado, todo mundo, porque não é valadares, né? Não deixa de ser igual. E seria, e também teria a parte, a parte humana também, que as pessoas que contêm esse animal doméstico, que é o bem dele durante toda a vida. Por que não durante, por que não quando o animal vier a falecer? Um lugar mais digno, né? Bem guardadinho, para até visitar, né? Após a morte do animal. E, enfim, eu acho uma ideia valiosa. Eu acho muito viável. Uma vez que, quando o animal morre, nós não podemos jogar ele no lixão, em qualquer lugar, porque isso vai afetar o meio ambiente, vai causar sérios problemas também para a população, para as pessoas em geral. Então, eu acho que é bem viável esse cemitério aqui para a nossa cidade. É interessante o que você falou comigo, o negócio do cemitério de cachorros. Muito interessante. Porque, para invitar os pessoas, nós ficamos na rua. Porque aí fica dando mal cheio na rua. Muitas coisas que a gente pode fazer sem poder fazer, fazemos para melhorar a cidade. Eu acho muito bom. Muita boa ideia de vocês falarem isso para o povo de Valadares. Eu acho que é muito bem-vindo. Hoje, os animais são respeitados como os seres humanos. O carinho, a consideração que a gente tem por eles. E por que não, ao morrer, não darmos um enterro digno e não guardar também essa lembrança. Ter ali aquele cantinho para a gente ir lá, lembrar. Ter uma consideração maior. Eu acho que é louvável sim, viável sim. Eu acho bom, porque aí evita de ter os animais mortos jogados para a rua fora, né? A gente passando e sentindo um cheiro horrível. Eu acho certo. Eu sou contra, desde que seja a prefeitura, que vai resolver a situação. Porque tem muita gente precisando de recursos aí para enterrar uma pessoa. E não acha, não tem quem ajuda. Então, se for para a parte da prefeitura resolver esse problema, eu acho errado. Deve olhar mais o ser humano. Porque animal é animal. A gente considera um bichinho como uma pessoa de casa. Mas o animal é um animal. O ser humano é um ser humano. Então, a gente não pode misturar as coisas. Vamos separar e vamos ver qual lado tem que ser resolvido. Primeiro é o do ser humano, que eu acho prioritário. A gente concorda com o Paulo Roberto, mas concorda também que até para preservar a própria saúde do ser humano, é preciso que a gente tenha um lugar adequado para enterrar esses animais, não é verdade? Preservando a própria saúde. Nós precisamos ter. E diante dessa situação, que nós criamos esse projeto, apresentamos esse projeto para a Câmara, a Câmara aprovou. Então, porque realmente o projeto é bom, o Tessa. Então, a gente espera em Deus que a prefeita possa sancionar essa lei e, posteriormente, colocar em prática para que essas pessoas que nos procuraram, uma grande parcela da comunidade, hoje, da população de Valadares, possam ter seus locais adequados para enterrar os seus vestidos de estimação. Muito vado, gostei desse projeto. Obrigado. Em 84, quando eu estive, como eu contei anteriormente, nos Estados Unidos, pela primeira vez, lá já era lei, as cidades, elas têm o seu espaço certo para enterrar seus animais, é lei, é uma questão de saúde pública. Então, isso, há décadas atrás, nós temos que evoluir. Nós estamos em um país ainda de terceiro mundo? Esperamos que não, né? Com certeza. E muitas cidades já têm os seus cemitérios de animais. Tem. Então, vamos...